Música Desenvolvimento rural na América Latina Educação socioambiental e construção de mercados são os temas do Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Socioambiental, Colaser. O evento acontece entre os dias 12 e 15 de junho no CTG Sentinela da Querência. Para outras informações, acesse o site que aparece no vídeo. Reinaldo Guidolin, repórter, TV Campus. Transcrição e Legendas Pedro Negri